Pousou o que sabe E... tipo, o cara só tem 8 Nossa, tá 8-3 pra mim Exato, isso quer dizer que tá 8-3 gente 3-12 aqui pra templar Essa decisão aí de colocar ele no meio Não sei não, hein Agora é o rico que ele... Tá morto Ah, ele tá... Ele caiu Não, ele deu Ok Ah, então tá explicado Esse é o problema Não Não, ele... Ele meio que se matou É, chamou o GG Vamos ver com quem ele deseja jogar a próxima... Nossa, acabou mesmo 5 minutos de jogo, sangue Parabéns, cara, eu acho que seu time Merece participar da fechada, hein Resistiu mais, é Exato, cara Rapaz, é um novo recorde Rapaz, é um novo recorde...